Vocês viram outro dia uma entrevista do Newt Gingrich a respeito do Trump? Ele disse uma coisa impressionante. Em dois minutos ele disse... Você sabe por que o pessoal não gosta do Trump? É porque ele não pertence ao círculo interno. Ele não fez as iniciações, ele não pertence à sociedade secreta. Assim! Então, gente que não pertence à sociedade secreta, está começando a aparecer. Apareceu o Macri, aparece no Brasil o Bolsonaro, aparece o Trump nos Estados Unidos. Na Europa também aparece o Nigel Farage. Então, é gente que veio do povo e que não está nesse círculo fechado. E é esse círculo que nós temos que quebrar. Porque é isso que está estrangulando o mundo e está estrangulando o Brasil. Deja ver. E até a próxima!